Oi meus amores, pra quem é novo por aqui eu me chamo Giovana e no vídeo de hoje é mais um spa day do mês bem completão, realzão, vamos cuidar do cabelo, da pele, skin care, depilação, unhas, das mãos, dos pés viram? Tá bem completão. Comecei separando os produtinhos, esse shampoo de hidratação que é pra quem tem caspa, precisa hidratar o couro cabeludo, fui massageando bastante que esse é o segredo pra deixar ele bem limpinho e ter crescimento, vou estimulando o crescimento com esses movimentos circulares com as pontas dos dedos. Depois de limpar o couro cabeludo eu puxo a espuma para o comprimento e aí eu vou tirando aqueles resíduos de finalizadores, cremes de pentear e enxago completamente, não deixe resíduos de shampoo porque senão vai ressecando o seu cabelo. Não perde que esse vídeo tá cheio de dicas e já se inscreva aqui no canal ativando o sininho para não perder nenhum spa day, nenhum vídeo que eu trago para vocês e deixe seu joinha para me continuar trazendo esse tipo de vídeo. Logo em seguida eu utilizei essa máscara da Novex de biomassa de banana e açúcar mascavo que é de hidratação, nutrição e reconstrução. Sim, tem as três etapas, tem resenha completa aqui no canal. Como vocês viram eu apliquei um pouco para desembaraçar e depois fui pegando mecha por mecha e aplicando o produto e enluvando bastante que é o segredinho para ter um bom resultado e olha esse brilho gente, que maravilha, desmaiou meu cabelo. Coloquei a toquinha para deixar agir enquanto eu ia limpando o meu corpinho, usei esse sabonete da Lux de orquídea negra junto com a minha esponjinha que ajuda a dar uma leve esfoliada, remover aqueles resíduos da poluição, sujeiras e aquelas pelezinhas mortas que ficam no nosso corpo, que demora para sair se a gente for usar só o sabonete, então ajuda bastante e a pele fica bem macia. Uma vez na semana eu uso esse esfoliante de carvão ativado, maravilhoso, não machuca a pele, mas ao mesmo tempo não faz aquela esfoliação tão leve, sabe? É média, consegue dar uma boa esfoliada no corpo, deixar macio, brilhoso. Importante esfoliar ali ó, o cotovelo, o joelho, porque as áreas que costumam escurecer né, a axila também, então é bem importante, pega essa dica. Depois do banho eu fui lavar o meu rosto na água fria da pia, usei esse sabonete sim, que na verdade é um shampoo de bebê Johnson e eu tô gostando bastante gente, eu comprei para limpar a extensão de cílios, testei então e vi que deixava minha pele bem macia, comecei a remover a maquiagem, limpar a pele e já fui logo finalizar o meu cabelo de úmido para molhado né, então não demorei muito, já fui finalizar. Eu não quis caprichar nesse dia, até porque ia demorar muito para o meu cabelo secar e eu não queria usar o secador, difusor, então só passei um pouquinho de creme em cada lado com o creme de pentear texturas reais da Dove, que tem resenha também e olha esse brilho gente, ficou maravilhoso, meu cabelo muito cheiroso e aí eu vim com esse pente só passando assim para dar uma soltada nos cachos, nas ondinhas, que para quem não sabe meu cabelo é ondulado, já se inscreva aqui no canal, que eu falo muito sobre cabelo e vim com esse olhinho que tem proteção térmica, mas usei mais por causa que é um olhinho que ajuda na definição, tô gostando bastante. Vocês querem resenha? Comenta aqui embaixo. E esse olhinho é da Pantene e aí eu lavei minhas mãos para começar o meu skincare aplicando esse creminho que na verdade é da minha mãe de aveia, eu já testei uma, mas aí era para minha pele, meu tipo de pele que é oleosa, esse aí já é para pele seca, mas depois que eu fui ver, então apliquei porque eu tô sem creminho facial, mas logo logo eu já pretendo comprar e compartilhar com vocês. E gente, passei o creme e esqueci que eu tinha que tirar o buço, então vim com essas folhas depilatórias para buço, sobrancelha da Depimiel, então esfregou para dar uma esquentada, colou e puxou. Depois que eu testei essas folhinhas eu não larguei mais porque são muito práticas, rapidinho já tô sem pelinho. E depois eu venho com esse óleo de coco extra virgem, uso esse da copra, que é maravilhoso, para tirar os resíduos de cera, isso mesmo, então eu aplico um pouquinho, vou massageando ali e depois eu venho com algodão para tirar aquele excesso de óleo e vim massageando meu rosto com essa pedrinha aí maravilhosa, geladinha, relaxante, nossa gente, coisa bem boa. Mas eu fico um pouco tempo ali, eu fico uns dois minutinhos, às vezes cinco, é que eu não fico muito tempo, quando ela começa a ficar quentinha, não quente né gente, mas tira aquele geladinho, aí eu já finalizo a massagem, mas é muito bom gente. E para finalizar o meu skincare eu passo protetor solar 50 toque seco com vitamina C, tem que ser nessa quantidade porque senão minha cara vai ficar branca, sendo que nessa quantidade já deixa branca, tem que espalhar muito bem. Agora vocês que tem pele acneica, deixa aqui nos comentários se você tem alguma recomendação, tanto de sabonete, hidratante, protetor solar, tô precisando muito de uma recomendação aí, quem já testou algum top mesmo, que deu uma diminuída, folha, não deixa a pele oleosa. E algum produto para tirar as manchinhas de espinha, depois vim com esse desodorante above, fui depilar as pernas, deixei crescer bastante meus pelinhos, estou usando essas folhinhas depilatórias. Confesso que dessa marca eu não tô gostando não gente, já já vocês vão entender o porquê. Eu preciso usar o secador para dar uma boa esquentada, para elas conseguirem se separar assim como eu estou mostrando. E aí eu separo elas, colo e puxo, mas dá nisso gente. O produto fica e aí eu venho com o secador de novo para conseguir soltar da minha perna, mas acaba que não rende gente, eu tenho que usar muitas folhinhas, comparando com uma outra marca que eu tava usando, que é da Depimiel, eu tava adorando gente. Só que no imprevisto eu tive que comprar dessa marca, porque não tinha da Depimiel, e aí tá dando nisso gente, tô me estressando demais, porque olha isso. Nossa, não preciso nem falar muito né gente. Aí depois eu venho com um olhinho de novo de coco para remover os resíduos, porque fica bastante resíduos e ao mesmo tempo hidratar a pele. Olha esse brilho que ele consegue trazer para a pele gente, maravilhoso né. Usei esse hidratante da Natura de cereja e avelã para hidratar a coxa, braços, menos a perna, porque a perna já tava hidratada de coco né, meus amores. Pega essa dica, porque vale muito a pena, porque hidrata bastante. Usei esse hidratante para hidratar os pezitos, que na verdade é um hidratante para as mãos, mas eu adoro aplicar nos pés, hidrata demais. Depois de cortar aquelas enormes garras, eu vim tirando a cutícula e aquelas pelezinhas que ficam ao redor da unha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As unhas eu apenas lixei e não tiro as cutículas, porque eu vejo que as minhas unhas não são muito e as unhas ficam mais fracas, então eu só empurro elas. Eu vim com essa base bomba de tratamento para fortalecer e vim com o mesmo esmalte que eu passei nas unhas, só fiz um detalhe diferente que já já vocês vão ver. Fiz duas camadas com esse esmalte e aí logo em seguida eu utilizei foi este aí, que é uma mistura de rosa com dourado, não sei gente. Atitude é o nome. E aí eu passei apenas neste dedinho, nesta unha e ficou assim gente, com esse efeito lindo, metalizado. Agora é sua vez de praticar o autocuidado. O Spadei vai por mim, faz toda a diferença até a autoestima melhora e demais gente. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo. Um beijo!